Acabo de ver o mundo exótico de Tony Duquette e pra descansar à vista entrei na casa de Dan Fialdini. O mundo fica mais fácil com o Get the Look. E o mundo é pra onde eu quero ir. Berlim, Dubai, whatever. Quero conhecer gente nova com nervos de aço. O tempo passa e de repente já estou nos anos 70. Quero hoje o mesmo que queria há 30 anos atrás. O universo Vogue já está nas brancas. O universo Vogue já está nas brancas.